Agora você vai ficar por dentro de tudo o que acontece na Baixada Santista, no Brasil e no mundo. No ar, ponto a ponto, a informação em primeiro lugar. A apresentação, Eduardo Lucas, com participação de convidados especiais. Ponto a ponto, conectado com você. Olá, bom dia. 8 horas e 42 minutos, começando mais uma edição do Ponto a Ponto nesta terça-feira. 7 de novembro de 2023, dia do radialista. Nós, como jornalistas, publicitários e também radialistas, abraçamos a você que está aí diariamente trazendo informações para todos nós, brasileiros, e levamos informações da Baixada do Brasil e do mundo. Hoje também é dia internacional, pensei que era ontem, mas hoje é o dia internacional da preguiça. 7 de novembro é o dia internacional da preguiça. Parece que esse dia lá em Brasília, ele polvoa mais os dias, não só um dia. Muita coisa precisa acontecer por lá também. Lembrando, nós estamos no ar aqui e você pode e deve nos acompanhar pelo nosso site www.radiostarnewsantos.com, pelo Facebook ponto a ponto e também, é claro, baixando o nosso aplicativo. Se for Android, se for OS, é muito fácil. Se for Android, você vai em Google Play e baixa em 10 segundos. Se for OS, App Store, você tem o nosso aplicativo e nos ouve fácil e nos vê também diariamente, 24 horas com muita música e informação. Nova playlist musical nas últimas horas para você conferir. Bom dia, Virginia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Um ótimo programa. Isso, vamos lá com mais informações de olho nas informações. E também, como primeiro destaque aqui do nosso programa, antes de apresentar os nossos convidados, pela GLO, Porto de Santos terá mais de 535 militares da Marinha. Efetivo, vai patrulhar o Porto 24 horas e coibir tráfico de armas e também de drogas. Ao todo, serão 1.900 militares no Porto de Santos e também do Porto do Rio de Janeiro. Além da Marinha, também militares do Exército, Polícia Federal e também da Receita Federal. Bom dia, meu equido, Marcos Muniz. Uma terça-feira e eu já lhe pergunto. Agora vai com a GLO? Não se sabe, né? Tudo bem. Uma grande interrogação é que isso é criado, porque... Essa equipe que vê, eles estão preparados realmente para a realidade do Porto, né? É um Porto que não pode parar, né? De que forma eles vão fazer isso eficiente? Então, vamos esperar os acontecimentos, né? Mas, de qualquer forma, obrigado, Vigília, pelo convite, Eduardo, nossa amiga aqui, o Ronaldo, né? E todos que nos assistem. Um abraço especial da turma de Itajaí, que gosta do senhor, só tem fã-clube de Itajaí. Diz que o senhor precisaria ter um Muniz, um Marcos Muniz, aí, Itajaí, porque fala a realidade do Porto. E lá, eles não querem... Bom, não vou nem citar, eles não querem nem ouvir falar o nome de um ex-ministro de Porto que passou e que não passou por lá. É, na realidade, assim, eu acho que a gente precisa, de forma bem cautelosa, colocar suas opiniões, né? E não ter medo do enfrentamento. E conhecer o assunto. O grande problema nosso, às vezes, é o excesso do corporativismo. Isso faz com que os menores aqui não consigam crescer. E a coragem, né? De realmente falar o que precisa ser feito para o seu político, né? Encontrar o seu político na rua, que votou nele, cobre dele, né? Não fique bajulando, porque eu acho que esse é o momento de você propor o que está de errado na cidade. Essa é uma questão muito importante, né? 315 mil imóveis seguem sem energia elétrica em São Paulo. São mais de três dias após o temporal de sexta-feira e os consumidores amargando prejuízos, né? Além de total alimentação jogada fora, pessoas que necessitam de equipamentos para sua manutenção de saúde não conseguem. Por exemplo, o PROCON São Paulo abre apuração contra empresas de energia. Não somente na cidade de São Paulo, mas como tudo está. Na Baixada Santista, empresas também envolvidas terão que informar quais as providências tomadas para atender as ocorrências de interrupção aí do fornecimento de energia. Para falar sobre esse tema também, entre outros, bom dia nosso querido Ronaldo Ferreira, coordenador do PROCON de Santos. Graças a Deus nós não tivemos esse problema, mas muitas regiões tiveram no estado. Aqui em Santos, na Baixada, tivemos também, mas não dá como São Paulo, até esse momento, ainda 315 mil imóveis sem energia elétrica. Bom dia, Ronaldo. Bom dia, Eduardo. Virgínia na produção, meu amigo, meu simpão de milhação muito grande pelo Marcos Muniz. Já energia carregada, é gostoso falar com ele, é bom falar com ele, é um aprendizado do ponto de vista tanto do porto, da economia, das coisas que acontecem no país. Aqueles segmentos que a gente não pode contar. É uma conversa, o Marcos, a gente começa a conversar, vai horas, porque é um assunto que tem muito conteúdo, é muito bom. E antes de falar sobre ele, eu só queria dar um pitaco na questão da operação da Marinha, da GLO. Olha, toda e qualquer, toda e qualquer ação voltada a coibir o tráfico de armas, troca de endopecente. O Brasil hoje, ele virou um entreposto da droga, isso é a verdade. E somos o segundo maior consumidor de drogas. Eu já falei aqui nos microfones da Star News, que nós temos uma sociedade doente também. Exato. Nós temos que tratar a sociedade, porque se você tem droga, a drogatização, o processo de drogatização é porque as pessoas estão consumindo. Então, nós precisamos tratar as pessoas, tratar nossas crianças, nossos jovens e os adultos, tentar recuperar aqueles que já estão dependentes. Então, o problema é de saúde pública também. E na GLO, nós aguardamos também que não só essa atividade de demonstração, de ocupação de espaços pelos poderes públicos, através das Forças Armadas, ela seja também acompanhada de um processo de inteligência. Perfeito. Porque você não vai saber o contêiner onde está indo lá 500, 600 quilos, se você não tiver um processo de inteligência. E a inteligência, ela tem que passar por todos os órgãos de informação dos poderes. Tem que ser compartilhado pela Polícia Federal, pela ABIN, pelo Serviço de Informação da Marinha, do Exército, pelas Polícias Civis, pela Polícia Militar, pela Receita Federal. Se você não criar um birô de inteligência que compartilhe, porque a guerra da informação é uma guerra de vaidades. Exato. A história mostra isso. Exato. Então, uma parte tem uma informação que não compartilha com o outro e, quando vê, sabe o que acontece? Você não consegue produzir uma prova consistente para deixar aqueles quadrilheiros, traficantes e bandidos presos. Porque a fragilidade, no momento da instrução processual, ela fica demonstrada. E advogados brilhantes, que manejam bem o direito, sabem de uma coisa que é princípio do processo penal. Não se condena na dúvida. Indúbio, pró-réu. Então, cabe ao advogado, na defesa, simplesmente colocar a dúvida no julgador, que lhe é suficiente. A prova cabe ao Ministério Público. E a prova é um conjunto de fatos que são construídos ao longo do inquérito policial e, consequentemente, do processo penal. Dito isso, meu caro Marcos, Muniz e Eduardo, com relação a esse fato lamentável. Eu estava aqui resgatando, quando, da pandemia, nós estávamos com números um pouco mais atualizados, depois eles pararam de... nós não conseguimos fazer um birô de dados perfeitos. Mas a Enel, Marcos Muniz, a Enel é a segunda empresa mais demandada de reclamações no estado de São Paulo. E está aí o que está acontecendo. Está aí o que ocorreu. Cabe aí uma reflexão de como estão funcionando a Aresp, Agência Reguladora do Estado de São Paulo, a Enel, Federal, Agência Nacional de Energia Elétrica. Cabe aí, porque os números, o PROCON, vem fazendo o seu trabalho. Olha, está acontecendo um problema aqui. Tem encaminhado. São Paulo, ela tem a Enel, né? É Enel, é Enel. Nós temos cinco concessionários do Estado de São Paulo. A maior concentração, a maior de todas, é a Enel, que pega toda a região, a capital, São Paulo, algumas cidades da região metropolitana ali, acho que Barulhos, não me parece também, não me recordo agora. E você tem a CPFL aqui, você tem a Electus, tem a EDP e tem a Norte-Sul, Nordeste-Norte-Sul. São cinco concessionários no Estado de São Paulo. O maior número de clientes de demandas está na Enel. Cabe uma necessidade de nós enfrentarmos isso, de cada agência e reguladores fazerem seu papel. Está na hora disso. Não adianta agora falar que o contrato foi feito errado. Não, faltou fiscalização. Principalmente os órgãos reguladores. Esse é um fato. Nós vamos ter uma agora que a Agência Nacional de Telecomunicações está dando outro presente para os consumidores. hoje, todas as cidades que tinham mais de 100 mil habitantes, as empresas de telefonia e transmissão de dados tinham que manter uma loja física para atendimento presencial. Nós temos no Brasil em torno de quase 3 mil lojas físicas para atender este consumidor, nas cidades mais de 100 mil. Nós temos agora na portaria da Anel que modifica isso daí. Apenas onde tiver 100 mil usuários. Consequentemente, você vai ter menos de mil lojas. Quer dizer, a Agência Reguladora. Então, esse é um debate que nós temos tido muito enfrentado. O Sistema Nacional do Consumidor tem questionado as Agências Reguladoras, inclusive a Agência Nacional de Saúde Suplementar, todas elas com relação a essa fiscalização e essa entrega ao consumidor. Nós estamos vivendo um momento em que nós estamos falando com robôs cada vez mais e menos com pessoas. E aí é um facilitador. A Enel, se você pegar o histórico da Enel, ela cortou mais de 35% de seus funcionários. Ah, porque nós vamos investir em inteligência e tecnologia. Inteligência e tecnologia. Mas quem está pagando a conta é o consumidor. Uma reclamação, depois, na volta de intervalo, eu vou comentar aqui com o Marcos e também com o próprio Ronaldo, é o atendimento da CPFL, né, Virginia? Qualquer atendimento, a gente descobre que o atendimento é feito de forma telefônica, não mais há muito tempo na Baixada e sim no interior, na região de Campinas, é a central de atendimento, muitas vezes desconhece a nossa região e a falta de clareza dos serviços. Você paga uma conta, os serviços não são descritos, é parcela tal, valor tal, e você fica horas no telefone e sem conseguir obter a informação. Está aí com a resposta a própria CPFL, que deve prestar um serviço muito melhor. Mas nós vamos ao nosso primeiro intervalo, com muitas informações aqui da Baixada do Brasil e do Mundo, inclusive uma informação nesse instante, em Linhares, no Espírito Santo, fábrica de chocolates da Cacau Show está sendo destruída num grande incêndio, bombeiros lá tentam controlar, já são mais de 40 viaturas de bombeiros na região, lá no Espírito Santo, em Linhares, para tentar combater esse incêndio, que já dura mais de uma hora e meia, né? Infelizmente, uma grande empregadora hoje do país sofrendo esta queima de um dos seus maiores empreendimentos aí de fábrica de chocolates. Também outro destaque, a Comissão do Senado vota a reforma hoje tributária e daqui a pouco a gente destaca os principais pontos, porque ontem o Jacques Wagner disse que é importante que seja aprovada, mesmo manter algumas exceções, né? Eu não sei se as exceções são tão positivas, nós vamos discutir isso também no programa aqui e o Ronaldo Ferreira vai nos falar, de acordo com o relatório Black Friday 2023, mais de 50% dos compradores pretendem fazer suas compras em espaços digitais, sejam esses marketplaces, lojas virtuais ou mesmo redes sociais. 22% dos consumidores afirmam que vão fazer as compras fisicamente mesmo, ele quer encontrar o vendedor, o dono da loja para comprar. Cerca de 26% dos consumidores começam a pesquisar os produtos que precisam e tendem a comprar três meses antes. Esse aí nem parece em brasileiros, com tanta antecedência. Mais 22%. Começam a fazer a busca um mês somente antes da Black Friday, que acontece no próximo dia 24. Emuniz logística, soluções em comércio exterior, você já sabe há mais de 20 anos, se você quer importar e exportar ou precisa transitar a sua carga por todo o território nacional, deve fazer o contato com a Emuniz logística pelo site emunizlogistica.com.br, acesse o QR Code, você vai ter informações de tudo o que você precisa de uma grande empresa de logística e despachos aduaneiros também. Tem o telefone em 499-866. A Forte Vistoria das Automotivas convida você a conhecer. Lembrando, a Forte agora não tem mais em Praia Grande, na Roberta Medavinhas. Tem três novos endereços em Praia Grande. Boqueirão, Presidente Kennedy, 547. Aviação, Presidente Kennedy, 4.438. E na Vila Mirim, em novo endereço, Avenida Ministro Marcos Freire, 31.523. O que era um endereço, não atende mais desde a última sexta-feira lá na Roberta Medavinhas. Agora é Kennedy, 547. Kennedy, 4.438. Ministro Marcos Freire, 31.523. É um intervalo, a Virginia está aqui sentindo os efeitos da mudança do clima aqui também, né? Lembrar da Engie Plus, onde a qualidade faz a diferença com seus lançamentos, né? Uma residência ao Mykonos na Ricardo Pinto 63, na Parisida, vai ser entregue no começo desse próximo ano, que já está chegando. Acesse engieplus.com.br.mykonos, onde você vai conhecer a qualidade que faz a diferença. Você tem o Ilha de Malta, na quadra da praia, na Minha de Coccane. Você vai encontrar ali no número 32, esse super mega lançamento, que será entregue no que vem, com grande qualidade construtiva da arquiteta Cecília Passarelli. Acesse engieplus.com.br.mauta. E a Engie Life, que é a caçurinha do grupo, tem esse super mega condomínio aqui, na João Alfredo 363, junto ali a Afonso Pena, né? É um conceito smart, com unidade de 38, 56 e 67 metros quadrados, para você. Acesse construtoraangelife.com.br. Eu volto já, não saia daí com o programa ponto a ponto desta terça-feira, com muitas informações para você também. Lembrando, né? Se você quiser participar, se você quiser também entrar aqui, inclusive, no nosso programa, como um dos nossos patrocinadores, vá para o nosso WhatsApp, é o 13998058709. Voltamos já. Bom dia, Marcelo Dinal, bom dia a todos, aos amigos da bancada. Bom dia, Marcelo. Um abraço a ele. Bom dia, um abraço também para o Paulo Henrique, lá no Guarujá, e também para o nosso querido Antônio Sancho, que já dá bom dia aqui para a gente, saudando aqui o programa. Voltamos já. É isso. A Engelife Construtora, empresa do Grupo Engel Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. Três opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. Treze espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas Rua João Alfredo, 363 Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp treze nove nove um cinco um nove quatro três um. Engelife Construtora. Antes de comprar, Forte Vistorias. Antes de vender, Forte Vistorias. Mais um veículo lá, Forte Vistorias. Para não se arrepender, Forte Vistorias. Dois, dois, três, oito, três, oito, três. Três, dois, dois, três, oito, três, oito, três. Forte Vistorias. Atendemos toda a baixada, ForteVistoriasAutomotivas.com.br ou ligue, três, dois, dois, três, oito, três, oito, três. Forte Vistorias. Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução. Com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com vinte anos de experiência no mercado nacional e internacional. Atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em Martelinho de Ouro, Funilaria e Pintura Express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro. Rua Comendador Martins, 191 Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408-5990. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. Dois ou três dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Fazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local, Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação em G+. Acesse ingeplus.com Mecânica Heliumar, oficina especializada a multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços. Injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Heliumar, essa você pode confiar. Que tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço? Residencial Mykonos, o imóvel dos seus sonhos, com a qualidade em G+. Apartamentos de dois ou três dormitórios, três opções de plantas e até 120 meses para pagar. Fazer completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional, perto de tudo. Rua Ricardo Pinto 63, botão de vendas no local. Construção e incorporação em G+. Acesse ingeplus.com Há mais de duas décadas, a M. Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior. Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística. Com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio. Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa. A M. Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos dois principais portos da região sudeste. Já estamos de volta às nove horas e um minuto aqui com o Ponto a Ponto. Lembrando, hein, você que quer com o seu negócio evidência no mercado, anuncie 24 horas da Rádio Star News conosco. Você está perdendo tempo. Se junte esse time de mais de dez patrocitadores aqui conosco, diariamente, durante a manhã, na hora do almoço, à tarde, à noite, na madrugada, anunciando conosco, hein. Conheça os nossos planos. Ligue aqui conosco, né, no 013-998-05-8709, ou pelo nosso Instagram também, que é o Instagram Rádio Star News Santos. Fique conosco 24 horas também. Deixa eu aproveitar aqui, para os nossos convidados, antes de vários assuntos, o Cláudio Rocha, ele é do Caruara. Ele já mandou essa pergunta para mim na semana passada. Tivemos o feriado e eu fui levantar, e o Marcos, que conhece bem o Ronaldo também, o Marcos, você me fez, perdão, o Cláudio, você me fez a pergunta, em relação, e eu fui levantar ontem, né, a Prefeitura de Santos abriu um prazo para estudos sobre a implantação da ZPE, né, a intenção de promover a alteração da Lei Complementar 729, de 11 de julho de 2011, que disciplina o ordenamento do uso e ocupação do sol na área continental do município de Santos. Ô, Marcos, fala-se muito exatamente nisso, e o Cláudio Rocha é morador do Caruara, bom dia, ele obrigado pelo carinho, pela audiência, está preocupado. Segundo ele, não se consegue fazer nada lá, não se consegue uma palavra da própria Prefeitura levantando esse tema. Agora, soube-se, eu fui levantar esse, consegui a informação que a Prefeitura já abriu prazo, sim, pra que os estudos de implantação da ZPE aconteçam naquela área. A gente sabe que tem muita dificuldade de uso e ocupação do solo na cidade, mas na área continental parece pior ainda. Ah, sem dúvida, tem vários problemas, né, ambiental e tudo mais. A ZPE, acho que é um processo, a zona de processamento de exportação, né, só pra ficar mais didático a nossa fala aqui. Sim. Só na Ásia é utilizado muito bem, né, aqui no Brasil existem umas três ou quatro ZPE, uma é no porto do P100, né, que funciona, inclusive uma empresa asiática que opera lá. Nada mais é do que você importar produto, industrializar e exportar, né. Então, essa é a essência da ZPE. Mas a Receita Federal dá outras tratativas também na ZPE, pra que você consiga produzir no porto, né, e consiga colocar no mercado nacional esse mesmo produto. Então, a ZPE é um fator excelente, principalmente pra nossa região. Eu vejo aqui até um fator aqui, uma usina, uma siderurgia que tem berços de atracação, não operar como ZPE, né. Então, a legislação, ela tá vindo de forma, a passos de tartaruga, pra nossa realidade. Isso precisa ser pra ontem, empregabilidade, você conseguir transformação de produtos dentro de uma área portuária. E a poligonal do porto, aumento dessa poligonal, ela vem ajudar muito, porque aí acrescenta algumas regiões da cidade de São Vicente, né, da área continental, que pode auxiliar isso. Eu acho que o ouvinte é muito bem, ele precisa cobrar do político, né. Agora, assim, pra que você coloque uma ZPE, algum empresário, alguma indústria, precisa se interessar, né, em promover essa ZPE. E o principal, qual que é a segurança jurídica que o empresário tem hoje pra entrar e se instalar, né. Nós temos o exemplo aqui do Ursin, né, que tá há 18 anos, um processo, o andaraguá, né, pra se estabelecer. Há 18 anos que se vai e vem. Então, será que o empresário, ele tem esse tempo de espera pro retorno do seu capital investido? É inviável, né, Ulisses? Então, assim, eu acho que nós temos todo o cenário favorável pra que se construa uma ZPE, nós só não temos as legislações ainda que promovam de forma séria a empregabilidade, né, no caso do investimento e tudo mais. Então, é triste enxergar, eu enxergo essa região aqui, Cidade de Santos, como 99%, né, Ronaldo, da prestação de serviço e nós voltamos, assim, pra situações arcaicas, como o turismo é importante, claro que é importante, mas eu acho que nós temos aqui uma atividade que ela é próspera e, você falando de servetização, é você ligar uma atividade a outra. Então, você, existe atividade secundária da atividade principal que gera mais emprego que a atividade principal no porto. Então, nós temos o porto que pode gerar outras atividades que parece que não estão enxergando isso. É, uma outra questão, o Marcos e também pro Ronaldo, é o nosso querido Fernando e o Leonardo, os irmãos, bom dia pra eles, bom dia pra nós aqui, obrigado pelo carinho. Eles são comerciantes naquela região, eles pedem uma atenção maior e um carinho da Prefeitura, que eles dizem, aquela região já foi muito próspera, muita gente formou a família, formou os filhos, hoje está completamente abandonada, a Almirante Tamandaré, lá no final já, né, entregue a própria sorte, moradores de rua, assaltos, abandono e vários comerciantes tentam se instalar lá e não conseguem, recentemente, uma borracharia, simplesmente não consegue alvarar pra funcionar e ele quer saber da Prefeitura de Santos se é melhor o abandono. Posso responder, Ronaldo? Claro. Bom, nós temos um, há 20 anos que a nossa cidade vem sofrendo até mesmo por omissão do nosso setor, que deixou uma outra parte da economia conduzir, então todas essas regiões que foram há tempos atrás prósperas e deveriam ser até hoje, elas vêm sendo consumidas pela lei de ocupação de solo. A primeira lei é a 730, promulgada pelo Prefeito Papa, e de lá pra cá ela só vem piorando. O prefeito atual deu um bom respaldo na lei, criou um equilíbrio, mas ainda não é o suficiente, tá, pra se estabelecer. É uma burocracia muito grande, pra que se você estabelecer no município de Santos, eu já falei algumas vezes, existe atividade de impacto, né, uma borracharia, obviamente, uma mecânica também, e existem as áreas apropriadas pra isso. Hoje, essas áreas, elas não podem ser ocupadas. Áreas que sempre foram no seu DNA pra atividade de ensina mecânica e tudo mais. A borracharia é feita de frente pro muro do porto, o que que atrapalha? Explique, Eduardo, por esses iluminados que criaram a lei. Então, hoje, a legislação, ela não permite você fomentar atividades que criam algum impacto dentro da planta insular. Então, você vê bairros aqui sendo sucumbidos. Vários. Vários deles, porque você tem esses bairros que sempre tiveram a economia voltada pra atividade, estão sendo abandonados, sem imóvel abandonado. Por quê? Você pega o exemplo da região do mercado. Toda aquela região do mercado, aqueles imóveis e armazéns, você não consegue colocar um avalado de funcionamento. Você não consegue vender, você não consegue colocar um avalado de funcionamento, você não consegue alugar e fica abandonado. O proprietário não sabe o que fazer com o imóvel. E você não estimula. Ronaldo, vou colocar você nessa roda, você tem uma vasta experiência como muniz da nossa cidade, transitando no poder público também. Qual é o interesse? Eu acho que seria um grande momento agora, na época que vem teremos eleições, essa discussão tem que ser sempre pertinente, mas o imóvel fica abandonado. Você não sugere ao proprietário que ele invista em reforma ou anutenção, ele vai deixar abandonado. O máximo que ele vai fazer é pagar os tributos, que ele é honesto, é correto, para ter o imóvel em dia. Mas, se a gente não observar isso, estuário, macuco estão sofrendo um empobrecimento tamanho, não gerando emprego, não gerando receita, tirando as pessoas até de residirem ali, porque em uma área inóspita eu não quero morar. Eu jamais eu quero morar num lugar que você, mais uma para acrescentar, eu acho que uma burrada do governo de Estado, colocar o IML numa rua residencial que é Bernardo Brown, a cidade vem viabilizando alguns locais, já foram tradicionalíssimos, o Ronaldo, para residencial e para comércio também. Então, assim, o que a gente percebe, a grosso modo, por exemplo, no centro, vários armazéns hoje ou viram casas de shows, casas de espetáculo ou ficam vazios. Eu vou fazer um comentário a respeito disso, mas antes, rapidamente, eu gostaria aqui de acreditar a questão da ZPE a uma pessoa em especial. Eu participei, estive na Secretaria de Portos, estive à frente da área de empreendedorismo da Prefeitura, aliás, conheci o Muniz quando dessa cruzada dele, com relação a essas discussões na questão da lei de usufação de solo, voltada à atividade empresarial. Cruzada que já deu uma marcha, né? Já virou uma marcha. Já virou uma marcha, porque ela é extensa. Eu acho que a cidade precisa ouvir pessoas, como o Muniz, um homem que faz parte do empresário, que gera empregos na cidade, que tem projetos de desenvolvimento e crescimento, e entende as agruras que passa o empresário por vezes. Na questão da ZPE, rapidamente, depois eu volto à questão do Macuco e do Estuário, a ZPE eu participei em 2017, nós temos um servidor chamado Adilson Gonçalves, engenheiro, professor aqui da Unisanta, servidor do quadro da Prefeitura de Santos, e ele praticamente fez o estudo sobre a ZPE, nós fizemos uma reunião online com o Ministério da Indústria e Comércio, isso no ano de 2017, ou melhor, 2018, se mais preciso, desculpe. Já uma discussão embrionária com relação à ZPE. A ZPE é de subimportância para a nossa região, nós temos a questão da luz e passão do solo, nós temos duas Santos do outro lado, a verdade é essa. O crescimento insular, nós já estamos em um processo de estagnação. O crescimento de Santos, e eu falo isso com propriedade, que eu estudei bastante isso à época, inclusive, num passado recente, eu falo com tranquilidade, eu disputei uma cadeira legislativa de Santos, e a minha proposta, era uma proposta meio difícil, a minha proposta era exatamente, ela dizia o seguinte, sempre levei isso nas minhas discussões, no meu debate, dizendo que nós vamos crescer para a área continental da cidade. Porque nós aqui chegamos a um processo de estagnação, nós não temos mais, nós só crescemos, é só a verticalização, novos empreendimentos, e para isso nós precisaríamos de discussões da sociedade num todo, levar o debate, o melhor lugar para o debate da vocação de uma cidade está no legislativo. O Brasil hoje está vendo o protagonismo do legislativo, é a critic-se ou não, que vem lá, principalmente do Bolsonaro, agora com o Lula, não importa, mas é a força do legislativo. E o legislativo precisa se impor nas pautas, a verdade é essa. O legislativo precisa ter capacidade de entender bastante a sua cidade, as suas demandas e olhar o futuro, o desenvolvimento e o crescimento. E o grande desenvolvimento da nossa cidade de Santos, da região, passa, sem dúvida, pela questão da área continental. E nessa questão da área continental, a ZPE, um exemplo de um case de sucesso de ZPE, é P100, e lá o embrião disso daí era uma siderúrgica coreana, que se instalou lá, que no primeiro momento, é como deixou claro aqui o Muniz, quando veio a legislação que disciplinava a ZPE, simplesmente era produção para um processo externo, para a exportação. Ao longo do tempo, se entendeu que isso pode ser absorvido pelo mercado interno também, que foi, e quem desenvolveu isso foi exatamente quem? Foi a usina siderúrgica que está lá instalada em P100, que quando o mercado ficou extremamente dominado pela China, o que ocorreu? Você teve necessidade de trazer, olha, eu coloquei uma situação aqui, só que esse mercado externo está impactado. Foi quando se entendeu que você precisava atender o mercado interno também. Exatamente, você foi modelando de acordo com a demanda, com a necessidade da sociedade. Então, nessa questão, aqui o meu registro, meu abraço ao engenheiro Gilson Gonçalves, que ele estruturou isso e hoje está em debate, o secretário Bruno, também aqui, eu elogio a ele, que trouxe essa discussão, no momento certo, que levou o prefeito Rogério, e hoje a Prefeitura de Santos está de fato discutindo isso. Claro, você precisa de muitas situações, é preciso rever a lei de desocupação do solo, porque nós temos inúmeros entraves lá, discutir a questão ambiental lá, temos áreas lá que já não é mais a mata originária, temos áreas lá que elas podem, do ponto de vista, serem recompostas, tem vários fatores. Mas o importante é que isso aconteça, porque o nosso desenvolvimento, e eu falo isso com tranquilidade, e o nosso crescimento futuro passa pela área continental da nossa cidade. Em cima da sua fala, Marcos, você que está atento a isso, olha como existem as contrapartidas, o positivo, e como existe aquilo que se choca das ideias. A lei dos portos está completando 10 anos, com regras que são flexíveis, e está estimulando o quê? Investimento privado. Se a lei dos portos acompanhasse a legislação dos municípios portuários, você teria uma soma de investimento, com a ideia, com a inteligência de ocupar os espaços para fomentar o quê? Emprego, implantação de novas empresas. A lei foi boa, e fala assim, privatização, ao passo que o governo federal não quer privatizar, a própria lei, que já tem 10 anos, mostrou que a privatização de várias áreas portuárias trouxe o quê? O sucesso e o investimento. Sem dúvida. E o Ronaldo, acho que na primeira fala dele, ele falou sobre as agências reguladoras. A privatização, todo mundo fala como uma temeridade, mas existe o Léo Mendes do Embarém, que está parabenizando os dois aqui, porque ele falou, faz tempo que eu não ouço as pessoas cultas e falou na verdade. Tem muito jornal na cidade falando besteira. Obrigado, Léo. Em nome dos dois aqui. Obrigado. Obrigado, obrigado, Léo. Bom, as agências reguladoras, elas têm um papel realmente, como a própria fala diz, regular e se criar um equilíbrio. Então, acho que quando você estabeleceu no porto as privatizações ou os arrendamentos, as agências tiveram um papel de muito protagonismo no sentido de criar regras. E não é diferente, Ronaldo, nessa questão das EPS. Se você não tem uma agência reguladora criando situações de desburocratização, as coisas não acontecem. Então, acho que a gente precisa cobrar as agências realmente que criem cenário para que fomente o empreendedorismo. Eu acho que o munícipe não tem o mesmo tempo que o poder público tem de esperar. Então, eles precisam de emprego para ontem, porque a empregabilidade é de imediato. Nós temos uma grande quantidade de jovens se formando na cidade e que precisam de um emprego e precisam continuar na cidade. Eu não quero mais ver os meus jovens, a minha filha, por exemplo, tendo que sair da cidade para trabalhar, se formando aqui, porque nós temos excelentes universidades, mas que nós não criamos a mesma proporção os empregos necessários. Formamos e temos que mandar embora o estudante, porque ele vai trabalhar onde? Exatamente. Eu tive um programa há muito tempo com o professor Hélio Alit. Está sumido, professor Alit. É verdade, professor Alit. Será que foi abduzido por algum ET? Um abraço, professor Alit. Um abraço, muito inteligente. Tem uma visão muito clara. Mas ficou chateado com algumas pessoas do poder público. Ele até falou para mim que ia ser ausentado dos meios de comunicação, porque ficou chateado que... Eu fico todo dia, cara. Às vezes, duas vezes por dia. Por dia. Não é nem uma vez só por dia. Mas ele falou um cenário muito interessante, né? Por que a 25 de março é em São Paulo e não aqui em Santos? É verdade. Bem lembrado. Hã? Hã? Nós temos tudo para se transformar, não só a cidade de Santos, mas toda a região da Baixada Santista, provedores aqui... General Câmara. Exatamente. Poderia ser uma grande 25 de março. Então, nós temos todas as características, né? Não só do conhecimento aduaneiro que a região tem, né? O próprio localização. Nós temos frequência de navio aqui, Eduardo. Para o mundo inteiro. Daqui a pouco você vai falar para a gente quantos nós temos na barra esperando para entrar. Não, vou... Para estacionar. Posso te dar essa informação agora. O que é que importa? Eles vão estacionar o navio. Aproveitando, no governo Papa, houve uma discussão sobre a General Câmara ser um corredor de atividade têxtil. Está voltado com essa vocação. Mas, alguns estudos, acho que talvez tenham ficado no caminho. Mas foi muito interessante. É justamente isso. Agora, a gente tem que... Diga, Marcos. Em primeira mão. Segundo o Marinho de Tráfico, existem hoje 117 navios atracados e 167 para atracação. Esse é o cenário atual do Porto Santos. Eu acho que eu vou comprar um barco... Todos os berços de atracação estão ocupados. Marcos, acho que eu vou criar um novo negócio. Eu vou comprar um barquinho e vou vender suco de laranja, sanduíche natural. Vou ficar correndo os navios oferecendo para eles, que eles estão parados lá mesmo. Não dá ideia, cara. Não dá ideia? Não dá ideia. Faça! Faça! É verdade. Nós estamos criando dois gargalos. Isso há tempos. Gargalo na barra, na área de fundeio, e os gargalos aqui na Anchieta, com os caminhões. Então, você tem duas opções aí de negócios, Eduardo. Mas aí não vai dar certo, não. Porque aí a Géria começou, vai vir o Marinho atrás de mim, vai vir o Exército. O que você está vendendo aí? Então, o que você está fazendo, já vai ser complicado demais. É, mas aí um abraço para os nossos ouvintes também. Um abraço para o Rogério Perin, que mandou um abraço para nós aqui também, empresário lá de São Belém do Campo. Uma vez eu conversei com ele, e ele dizia, por que na Baixada Santista tem esse entrave, há áreas potenciais, vocês podem criar vários negócios e elas não andam. Ô, Ronaldo, quando a gente fala disso, nós tivemos aí na última sexta-feira a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro na Baixada Santista, e ele disse que ele gostaria de ter um prefeito na região, se não vários, para trazer as ideias que o governo federal não conseguiu, não teve tempo de fazê-lo. Ele se apresentou ali entusiasta, inclusive almoçou no Estrela de Ouro, lançou a candidatura da deputada federal, Rosa Navalny, que falou, meu Deus, ela não confirmou a candidatura dela, era uma questão de responsabilidade, né? Mas disse que a região precisa avançar também. Ele não bate o papo informal, falou que a Baixada Santista, Santos, sofre ainda de um envelhecimento de ideias, que pode crescer muito mais, né? Nesse ponto ele tem até razão, não posso discutir nessa fala. É claro que mensurar a política, mas mensurar a prática disso. Como é que você vê, você que está há tanto tempo, militando aqui na nossa cidade? Olha, eu acho que o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele veio numa agenda política, né? Ele é um, vamos dizer assim, ele é o principal filiado do partido a qual ele pertence, o PL, que, como todo partido, visa nas suas eleições, ocupação de espaços políticos, aumentar a sua representatividade, seja nas prefeituras, seja nos legislativos municipais, ele vai cumprir a agenda política. Mas ele criou uma certa para o governador. Ele disse que ele e o governador irão apoiar a candidata Rosana Vaz. É tudo uma questão... E o prefetor Jair Santos filiou aqui para o partido. Está no PR do governador Tarcismo. Veja só, essa questão política, nós estamos exatamente aí, um ano da eleição, né? Você vai ter essas acomodações, esses arranjos, cada um vai fazer, por exemplo, hoje o governador Tarcismo, o prefeito Rogério está lá, quando da filiação do prefeito Rogério, o governador foi muito elegante, gravou, inclusive, não se fez presente na filiação, mas mandou um vídeo enaltecer a figura do prefeito Rogério Santos, né? Por sua vez, todos sabem que o governador Tarcismo só é governador pela força do presidente Bolsonaro à época, que se não, não seria. Então, cabe a ele realmente o reconhecimento disso, né? Só que na política, depois cada um vai seguir seu rumo. Vira a página. Então, veja, o presidente Bolsonaro, ele coloca nessa situação, porque ele é o político, ele fala, olha, você vai caminhar comigo. Agora, o governador Tarcismo passa por graves problemas. Hoje, o governador Tarcismo não tem ainda uma base na Assembleia Legislativa que possa aprovar os projetos que ele tem mandado. Por quê? Porque tem uma questão interna dentro do partido, dentro do governo, politicamente. A gestão política está na mão de uma grande liderança no Brasil, que é o Gilberto Kassab. Sim. O Gilberto Kassab é uma das grandes expressões políticas do Brasil. Exato. Ele tem a frente hoje do PSD, e é fato esse, ele tem 51% das prefeituras do Estado de São Paulo são prefeitos hoje filiados ao PSD, que ele foi construindo isso ao longo de um ano praticamente de governo. Então, ele vem trabalhando nesse sentido. Isso tem causado... você me permite, Ronaldo, a ter um confronto com os deputados estaduais, porque tudo o governador manda para a Assembleia ouviu não. Então, o governador também começou a fazer a mesma coisa. Quando a Assembleia devolve para ele sancionar, ele não... Então, mas o governador vai ter que cabe agora ao governo, porque eu dizia a instantes aqui o quê? Eu falava a instantes aqui sobre o quê? O papel dos legislativos, como eles têm sido preponderantes. Certo. Isso é um assunto que a gente pode escorrer depois do passado, vem da Constituição Federal, vem da Constituinte 86, o primeiro regimento da Constituinte que em novembro de 87 cai, mas ele tem um modelo que ele é parlamentarista e nós... que caminhava para o parlamentarismo, tem que ser mudado. Então, é uma conversa de teoria política que a gente pode tratar outro dia. Na prática, mas na prática, hoje, mas na prática, não é, ele tem ferramentas para isso, por isso que eu digo que é um outro assunto para o outro dia. Mas hoje, o governador, onde o governador está exílio, ele precisa construir uma base sólida na Assembleia Legislativa, muito sólida. E aí, logicamente, o presidente Bolsonaro, quando ele vem aqui, ele joga politicamente. O presidente Bolsonaro está enfrentando aí uma série de situações do ponto de vista judicial, que ele vai ter que conversar, vai ter que se explicar, tem as delações do CID. Isso é outro problema. O problema do presidente, do ex-presidente Jair Bolsonaro. Do ponto político, do ponto de vista político, ele está fazendo o papel dele. Ele falou que vai ser o grande cabo eleitoral. Acabou. Nós temos que entender que ele teve 40 e poucos por cento dos votos no Brasil. Então, ele é uma liderança política, gosta ou não? Eu, particularmente, não sou simpático à pauta dele. Mas eu, como homem público e como homem do meu tempo, tenho que respeitar e entender a força política dele. Eu posso não concordar, mas eu vivo numa democracia que eu dou o direito de todo e qualquer um concordar com aquelas linhas e com aquelas teses. Eu, particularmente, não sou adepto, não me alinho a essa pauta dele. Agora, do ponto de vista do desenvolvimento, eu acho que a questão do desenvolvimento, o ex-presidente vem aqui e fala que nós remerecemos. De qualquer forma, ele foi presidente de quatro anos. Poderia ter tido uma pauta aí melhor para isso, para ter esse olhar. Então, eu acho que perdeu a oportunidade de falar sobre isso quando era presidente da República, não agora. Porque agora cobra sem veneno. não tem caneta na mão. Não tem caneta na mão. Então, é muito fácil falar agora. Agora, nós, enquanto munícipes, moradores aqui, homens públicos, digo sempre, nós temos que estar sempre provocando o desenvolvimento. Não adiando, nós temos que criar o desenvolvimento. A riqueza, ela só passa quando o Estado induz ao empresariado condições para que ele possa empreender. à medida que eu não tenho condição que eu perco uma empresa, eu estou perdendo a arrecadação, eu estou perdendo a geração de emprego, eu estou perdendo o consumo. Então, o incentivo às empresas em qualquer região da Baixada Santista, do Estado, passa por isso. E, apenas para terminar a minha fala, eu quero falar rapidinho, 30 segundos, sobre o empreendimento Andaraguá do Anglicine. Um dia, eu estava num programa de TV, dividindo a bancada com o Anglicine, e disse o seguinte, nós tivemos três grandes momentos na história da nossa região. que trouxe o desenvolvimento à riqueza. Primeiro grande momento que nós tivemos foi quando nós fizemos os nossos portos, os trapiches, ali no final do século XIX, e no século XX, nós construímos um porto. Depois, nós tivemos o advento da interligação pela rodovia do Anchieta nos anos 30, 40, onde nós vamos para cá. E depois, nós tivemos a riqueza do polo petroquímico de Cubatão. Hoje, a tecnologia que se espera, a logística, nós estamos no mundo da logística, a logística é 4.0, e o Andaraguá seria o grande movimentador aqui, um dos grandes puxadores desse movimento como o quarto grande feito que poderia ocorrer na nossa região. O Marcos, o ex-presidente comentou com algumas pessoas, inclusive a Cecília Guimarães mandou parabéns aqui. Eu não estou de lado nenhum, Cecília, mas é exatamente isso que você entendeu. Eu estou do lado do povo, do meu lado, do lado do crescimento da região e do país. Mas o ex-presidente comentou que o porto está travado por uma má indicação, por escolhas erradas e por um pensamento errado. E ele disse que não comungava com o ex-ministro, Márcio Franz, como não era ordem, e até alguns especialistas de portos, Marcos, disseram o seguinte, o Porto de Santos está construindo um caminho para a maior capacidade, inclusive a voz do diretor-geral da Antac, o Eduardo Nery. E ele conversou com o governador Tarsis de Freitas que se não houver a privatização, esse crescimento vai ser mediano, ele não vai alcançar o que se espera. E olha que o crescimento tem sido alcançado. Mas a falta da privatização, qual é a tua ideia, qual é a tua visão como operadora daqui no Porto de Santos em relação a isso? a visão do atual governo federal não privatizar, o Eduardo Nery garante que esse caminho de crescimento ele é constante, mas o governador Tarsis conversando com o ex-presidente dizendo, se não houver privatização, muitos investimentos não virão. independente da questão de privatização, nós temos uns gargalos estruturais, se isso não acontecer antes, pouco adianta nós privatizarmos e criarmos demanda, porque nós não vamos conseguir chegar no Porto nem por rodovia e nem por água, porque nós temos aí uma situação de uma ligação seca que já virou lenda urbana, que entra governo, sai governo e não sai do papel. O Ronaldo lembrou, a construção da Anchieta data dos anos 40. E a construção da Anchieta é o único subsídio que nós temos hoje para chegar na Baixada Santista. Na década de 40. Na década de 40. Então, depois disso, não se aconteceu nada. Assim como os canais, são a única grande obra que foi feita aqui. Grande Saturnino de Brito. Grande Saturnino, senão nós estávamos aqui embaixo da água. E, assim, se não acontecer essa obra, que é importantíssima para o crescimento da cidade, essa ligação seca vai ajudar muito aqui na mobilidade urbana e, principalmente, não faz nenhum sentido, Eduardo, a barca parar ali no ferryboat a cada momento para passar um navio. E nós vamos ter muitos mais navios. Exato. Acabei de mostrar aqui o quantitativo de navios que ficam na barra, na área de fundeio aqui do Porto Santos. Estamos falando de 160 navios. Chegou a safra, chegou toda essa movimentação que estão sendo feitas aí das ferrovias, que é um fator, acho que é essencial para que realmente tenha a movimentação do commodities aqui na nossa cidade. Não existe outro modal, senão ferroviário, para essas cargas de valor agregado baixo. Não existe, Eduardo. A celulose está vindo toda já por... Também. Então, já tem uma movimentação muito grande. E nós temos esse arrendamento do antigo, Libra, que é uma área muito grande. Então, se tornou, ali são três grandes empresas da área de celulose que começam a operar. Só que eles vão ter uma dificuldade, porque eles vão dar produtividade, eles estão criando o hub ali para uma quantidade muito grande de concentração da celulose. E, na mesma proporção, eles vão dar serenidade nas atracações do navio. Então, eu vejo com bastante preocupação, quando esses terminais entrarem em funcionamento, a quantidade de navios que vão começar a passar na ponta da praia. E nós ainda com o ferry boat. Então, acho que, assim, é fundamental que existam essas obras, que dependem do Estado, para que a gente pense aí na questão das privatizações, assim, de forma mais contundente, que faça com que o empresário realmente enxergue de que forma vai empreender. Agora, a gente não pode esquecer que o fundamental que foi feito no Porto, que foi o zoneamento, foi uma questão muito bem feita, realmente alocou as regiões para cada movimentação de carga, foi muito bem feito, foi um projeto de Estado, bem pensado. Eu acho que a Prefeitura de Santos precisaria acompanhar essa mesma linha. Muniz, o container tinha que atravessar a cidade inteira. Exatamente. E o pior, o pior não são os containers, porque o munícipe às vezes reclama muito de caminhão. O transportador local sofre demais com isso. Mas você pegar, sair de sorriso num bitrem de quase 30 metros e ir até a ponta da Praia de Santos, é um descalabro. Então, assim, na época que houve os arrendamentos, que cada um pegou um pedaço do porto, cada terminal foi segregando. Então, se está certo ou se é errado, eu não sei, mas era a solução que tinha no momento. Agora foi pensado num zoneamento, acho que pode alocar, e aí já estão pensando mais na ferrovia. Então, acho que o projeto de Estado é mais importante para a gente entender quando nós chegaremos daqui a 30 anos. A cada momento, a gente vê mudanças assim, do piniquim. Por exemplo, nós estamos há 11 anos, há 11 meses desse governo. A única situação que eu enxerguei aqui foi a mudança do nome da atividade portuária, de inglês para o português. O que isso trouxe de melhoria para o nosso negócio? Facilitou a pronúncia. Pode ser. Nós estamos falando dessas contrapartidas do porto, que são gigantescas, e nós enxergamos o porto. Quem trabalha no porto sabe o que eu estou falando. O trabalhador do porto, para fazer o seu lanche, ele tem que ir até Afonso Pena, porque não existe uma cantina dentro do porto para tomar um café. Então, quem trabalha no porto sabe. Então, essas contrapartidas, todas que estão existindo no porto, deveriam ser investidas no porto, para mitigar o impacto que o porto traz, não para fazer a obrazinha e politicagem. Eu preciso ir para o intervalo, Marcos? É isso que está acontecendo. Então, todo esse congestionamento que existe na Anchieta não deveria ser se a contrapartida do EIV tivesse sido investido no local apropriado, que era para mitigar essa questão de congestionamento. Então, a população sofre em função do desvio da verba que deveria ser para mitigar esses impactos, Eduardo. Desculpa o desabafo, mas é isso. É a realidade. Eu vou até aproveitar aqui. Eu tenho duas questões aqui. Primeiro, o Ayrton Moraes, mando um abraço dele, o Ayrton Moraes, lá de Itajaí. É ele, é o Irineu, é o Armando, o Sica, o Carlos Henrique, o Carlão, o Pedro Porto e o Cássio Sarado. A turma está ouvindo lá, acompanhando o programa. Ele falou, que inveja. Vocês aí têm 160 navios, aqui a gente está vendo o navio de longe. Olha a tristeza também que é a questão do Porto e de Itajaí. Que inveja. Mas eu entendi, viu, Ayrton? Inveja positiva. Nós vamos em intervalo, mas eu vou colocar no ar aqui. A Clarice Almeida, da Ponta da Preta, dizendo assim, não aguento mais viver em Santos. Ela colocou. E aí eu anotei aqui para não perder. Por quê? Recentemente, no mercado, encontrei novos moradores da Ponta da Preta, moram numa casa, que diz o seguinte, até quando o porto ficará funcionando o tempo todo? Até quando os navios vão ficar com as suas buzinas? Ela fala que o pessoal chama de buzina. Outra, li no jornal recentemente, você falou, Eduardo, em relação à reclamação dos moradores da obra do novo Senai. Se fosse eu, o Senai, desistia e ia embora. Tivemos recentemente na Avenida Conselha Neves, e é verdade, nós falamos aqui, Virginia, um empreendimento que tem 18 lojas, ou tinha 18 lojas no Brasil, e fechou, porque os vizinhos não queriam barulho. Só que eles preferem ratos, preferem desocupados e maconheiros do lado. Talvez seja isso. Eduardo, vivemos a política do não. Até quando, prefeito Rogério Santos, vamos aguentar isso? Precisamos ter ordenamento. Meus filhos já não moram mais aqui, meu esposo já se aposentou e pensa em ir embora. e a política do não. Só se fala assim para o que se interessa para a meia dúzia. Para a grande maioria, como é que é? Para a grande maioria, não pode fazer. Então, uma vergonha. As pessoas, com todo o respeito, vêm morar em Santos e não querem o porto, não querem música na praia, não querem desfile na praia, não querem prova de esporte na praia, não querem restaurante com barulho e não querem o Senai. Ora, para quem que vem morar em Santos se nada querem? Fiquem nas suas casas e em outros lugares. Fica a pergunta no ar para os nossos ouvintes e espectadores. Ano que vem teremos eleições. Em quem vamos votar? Em quem vamos votar? Então, olha Clarice, um desabafo seu aqui, eu até aproveitei que o Marcos também fez desabafo. A gente vai em intervalo e na volta tanto o Marcos Muniz como o Ronaldo Ferreira. E Ronaldo, eu quero que você fale que também tem ouvintes que é o Paulo Eduardo, meu xará, ele é do Embaré, perguntando aí quais as preocupações agora, porque ele está muito chateado, ele andou fazendo compras aqui, ele está fazendo reclamação da Netshoes, também tem, viu Paulo? Netshoes, olha, lamentável, eles ficam com o seu dinheiro e com o produto. Depois que virou do Magazine Luiza, a dona Luiza, só que reclama tanto aí do governo, vou reclamar da senhora também. Nossa, Magazine Luiza está dando problema. Eles ficam com o dinheiro e com o produto, sem contar que eles bem entendem o anúncio. Dizem que o produto é de couro ou o produto ainda é de couro. Dona Luiza Trajano, atenta aí, nós vamos ao intervalo e voltamos com essa questão aqui da Clarice. O Ayrton, um abraço para você, ele mandou um coraçãozinho em forma de navio, ele disse o seguinte, né? Até quando esperar? Parece que é a letra do Renato Russo, não sei, viu, Ayrton? Daqui a pouco o Muniz comenta com você também, a gente volta já. e participação de Dizinha Couto, bom dia, São Bernardo Campos, o Eduardo. A Engelife Construtora, empresa do Grupo Engel Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. Três opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. Treze espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363 Santos. Visite o decorado, fale com nossos corretores. WhatsApp treze nove nove um cinco um nove quatro três um. Engelife Construtora. Antes de comprar, Forte Vistorias. Antes de vender, Forte Vistorias. Mais um veículo lá, Forte Vistorias. Para não se arrepender, Forte Vistorias. Dois, dois, três, oito, três, oito, três. Três, dois, dois, três, oito, três, oito, três. Forte Vistorias. Atendemos toda a baixada. Forte Vistoriasautomotivas.com.br Ou ligue. Três, dois, dois, três, oito, três, oito, três. Forte Vistorias. Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução. Com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional. Atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em Martelinho de Ouro, Funilaria e Pintura Express. Serviços realizados por profissionais qualificados utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro. Rua Comendador Martins, 191 Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408 5990 Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. Dois ou três dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Fazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local. Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação em G+. Acesse ingeplus.com Mecânica Heliumar. Oficina especializada a multimarcas com garantia de segurança em todos os serviços. Injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Heliumar. Essa você pode confiar. Que tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço? Residencial Mykonos. O imóvel dos seus sonhos com a qualidade em G+. Apartamentos de dois ou três dormitórios, três opções de plantas e até 120 meses para pagar. Fazer completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional, perto de tudo. Rua Ricardo Pinto 63. Plotão de vendas no local. Construção e incorporação em G+. Acesse ingeplus.com. Há mais de duas décadas, a M. Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior. Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística. Com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio. Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa. A M. Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos dois principais portos da região sudeste. Já estamos de volta aqui com a parte final do nosso programa, às 9 horas e 40 minutos. E estamos de volta, 9 horas e 41 minutos, pulando agora aqui, com a parte final do nosso programa. Clarice, um abraço para você, você reiterou aqui. Alguém quer comentar o desabafo da Clarice? Em relação ao sempre não, os moradores que estão sempre conformados com o porto, com construção, com edificações que acabam gerando algum tipo de transtorno, ruído? Parabéns, Clarice. Acho que você foi muito assertiva na sua fala. Se você quer o progresso, você tem o bônus do progresso, você tem que ter o ônus também da questão da construção. Isso é natural. Agora, precisa entender que a cidade precisa, os moradores, os munícipes, e, principalmente, às vezes, as pessoas que vêm de fora morar aqui nessa cidade. Ela não vai ter a mesma vida que ela tinha na cidade dela. Ela vai ter a nossa vida, com a nossa cultura, com o nosso jeito de ser, com o porto que tem caminhão, com o navio que vai passar mesmo e vai buzinar. Isso é uma saudação internacional. Para que eles entendam isso, isso o comandante do navio sauda a cidade, está deixando a cidade. Olha a coisa importante, um comandante que vai enfrentar 30, às vezes, 30 dias de mar, saudando a sua cidade. Então, a importância dessa saudação. Agora, eles entenderam que eles não iam morar em uma cidade que é portuária. Portuária. Então, se eles querem uma situação de passarinho, vai morar no meio do mar. Eles entendem. Eu quero aqui falar uma situação... Eles entenderam que a cidade portuária, que só tinha navio de cruzeiro. sobre o suar do... Como é? As buzinas do navio, né? É, o suar do... Aquelas buzinas do navio, né? Eu moro ali. Eu ouço daquilo. Eu moro ali. Eu moro ali. Eu moro ali, em frente. E um dia, rapidamente... Você, para dizer, quando eu fui morar, eu sabia que tinha aquilo ali. Nenhuma novidade, né? Quando eu comprei o apartamento ali, comprei por um bairro maravilhoso, porque eu adoro morar ali, não tenho, né? E já sabia o que passava. Mas, rapidamente, sobre isso. Eu estava fazendo um curso, e um curso online, e estava a classe, e eu colocando. Daqui a pouco tocou aquela buzina. Aí o pessoal dizia assim da classe, Ronaldo, o que está havendo aí? Eu falei, é um navio passando aqui no quintal de casa. Porque é diferente, gente. Não, de vez em quando tem imagens na ponta da prédia, que você vê um navio passando parece que entre um prédio e outro. Então, o Muniz foi muito feliz. Quem veio morar aqui tem que entender a nossa cultura, os nossos costumes, a nossa história. E quando o navio passa ali, que eu brinco aqui, olha o quintal de casa, passa o navio aqui. Porque eu vejo o fluxo dos navios ali, e vejo ali, e vai tocar, gente. Uma hora da manhã, duas horas, eu vou reclamar disso. Ou você vai reclamar disso? Exato. Eu tenho dois temas que preenceram o programa, mas antes eu tenho uma mensagem que foi mandada pelo Mauro Alcântara de Jundiaí para você, viu, Marcos. Você, toda vez que vem aqui, você fala do café. E o Mário diz que trabalhou a vida inteira dele, ele, pais, irmãos, sobrinhos, na área do café. Ele mandou uma mensagem aqui, na semana passada, no feriado. Feriado, a gente até fez o contato com ele e mandou o seguinte. Preste atenção, Marcos, como você está por dentro aqui. Ele disse o seguinte, Eduardo, eu passo para o senhor Marcos Muniz. O Brasil paga até oito vezes mais na importação do nosso café, que é o maior produtor de café do mundo. Então, vamos lá. O Brasil paga até oito vezes mais na importação de café do que ganha nas exportações. em 2022, enquanto o café exportado alcançava o valor de 4,1 dólar por quilo, o importado atingiu 11,9 dólares por quilo em relação da compra para a venda. Três vezes maior. O Brasil que tem o maior potencial e o maior produtor de café do mundo. Então, ele parabeniza aqui o programa e você, Marcos. Você sempre comentou isso. Então, o Brasil paga oito vezes mais para importar o café de vários lugares do mundo, o café que é nosso. Ah, ele foi assertivo. E, assim, eu, todo seminário que eu participo sobre comércio exterior, há anos, eu tenho 35 anos que eu convivo aqui com o comércio exterior, já atuei no Brasil inteiro, São Paulo, Rio de Janeiro, já fui na Zona Franca do Uruguai, Zona Franca do Panamá, Zona Franca da Amazônia, do Brasil. Eu escuto falar, vamos agregar valor. ao nosso produto. Agregar valor é o quê, Eduardo? Nós termos máquinas para industrializar esse commodities que sai daqui. Para o alemão, ele não tem interesse nenhum que nós tenhamos aqui tecnologia para colocar aquele café em cápsula. E eu já falei em um certo momento no programa, você entende qual o valor agregado de uma saca de café de 60 quilos? Você tem ideia, Eduardo? Uma saca de café na peneira 17, que é a melhor peneira aí, ela custa hoje, está custando uns 860 reais. É que esse pessoal nunca pegou num peludo, não é, Marcos? É, nunca pegou num peludo. É outra terminologia que eles precisam conhecer, esse pessoal de seminário. Exato. O que acontece? Você agrega numa cápsula que você coloca 5 gramas de café? Não existe de nada aqui. Você agrega quase 4 mil por cento. Nossa! O que é isso? Se você pegar uma saca de café, você transformar ela em cápsula, você agrega quase 4 mil por cento. É só você fazer uma cálcula, uma conta de padaria ali no papel. pega uma cápsula dessa, divide, você vai achar. E o descalabro da coisa? Eu trabalho com comércio exterior. Não existe aí uma corrente muito forte de protecionismo, de protecionismo de máquinas e equipamentos. O país, ele sofre com um protecionismo grande. Hoje, quem conduz a pasta do Ministério de Desenvolvimento e Indústria e Comércio? nosso ex-governador. O que ele fez? Ele tirou todos os incentivos que existiam para a importação de máquinas e equipamentos desonerados. Então, algumas máquinas e equipamentos, o país, desculpe, ainda não tem a tecnologia suficiente para chegar no nível de uma indústria alemã, de uma indústria americana, sueca, suíça, por exemplo, a Suíça, ela que produz todo o equipamento para produzir o cacau. Então, a gente criar essas barreiras para impedir que esses equipamentos entrem no Brasil para melhorar a nossa produtividade, é um retrocesso gigantesco. É isso que está acontecendo. Então, na verbalização é uma coisa, mas nos atos são outros. empresários, tem muito empresário do agronegócio e de outras regiões que querem melhorar o seu parque fabril. E encontram esse entrave do governo que querem arrecadar. Eduardo, os tributos aumentaram assustadoramente. Eu falo aqui o caso da marinha mercante, 25% era cobrado de marinha mercante. A FRMM, a arrecadação sobre o FET e a renovação da marinha mercante. O Porto Santos é o maior arrecadador do Brasil. O que deixou para o Porto Santos? Zero. Esses valores são feitos hoje para financiar a barcaça na Amazônia e outros portos em outros locais. Claro que eles precisam desse subsídio, mas em algum momento isso precisa... Nós temos obras aqui necessárias para a cidade de Santos que não são feitas e nós temos recursos que poderiam ser tirados daqui. Bom, eram 25%. O antigo governo baixou para 8% com a contrapartida de reduzir para 4% essa contribuição. Porque a marinha mercante é uma contribuição, ela entra como direto, como custo. Quando voltou esse gomeiro, voltou para 8%. E outros mais, benefícios fiscais para máquinas e equipamento. Então, eu que estou no fervor do acontecimento, eu sei a realidade que está acontecendo. Então, nós vamos passar mais um grande momento do país, nós vamos assistir o mundo crescer e nós vamos decrescendo, vendendo apenas o commodities. Infelizmente. Vendendo commodities. Então, assim, a gente precisa crescer como país de produzir realmente com quantidade, com qualidade, produzir com, por exemplo, todos esses embarques que eram feitos de forma arcaica, granel, isso não existe mais. Você tem que agregar valor, agregar valor até em embalagem. Sim. Para que você venda esse açúcar, por exemplo, recebo cotações de açúcar e tudo, não faz sentido a gente mandar bag de açúcar, às vezes até em breakbook, para a China, tudo mais. não poderíamos industrializar esse produto, já fazer ele já nesse... Exato. Nós temos toda, nós temos matéria-prima. Cheirando... Então, a Alemanha hoje é o maior exportador de café do mundo sem produzir um pé de café. Então, assim, esse descalabro que existe é em função das políticas públicas erradas que existem no comércio exterior. Vamos ter que discutir muito isso. Ronaldo, antes de você ir embora e finalizar o programa também, estamos aí há poucos dias da Black Friday, dia 24. Nós temos aí uma preocupação muito grande, você tem na abertura do programa, 50% dos compradores pretendem executar essas compras de várias formas, algumas digitais, em marketplace, lojas virtuais, redes sociais, 22% querem ir fisicamente na loja pegar o produto e comprar, mas cerca de 26% dos consumidores já começaram a pesquisar há meses, pelo menos três meses, mas a grande maioria tem pesquisado em semana, nos últimos 30, agora, nesses dias finais, para pesquisar. Eu citei aqui, inclusive, a Clarice também mandou aqui um abraço, a Meire também, parabéns, dizendo o seguinte, há um descarno em relação à venda de calçados de uma marca aqui de um site, é a Ness Shoes, eu vou citar aqui o que elas citaram, o que o Procon pode fazer, inclusive agora, na Black Friday, para a pessoa tomar cuidado, quais os principais cuidados, Ronaldo, que o Procon, inclusive a gente sabe que o Procon está em cima disso. A Fundação Procon São Paulo, inclusive, fez uma reunião recentemente, eles têm as empresas de os principais plataformas de e-commerce, essa que você cita, a gente pode falar aqui, Magazine Luiza, Mercado Livre, Extra, Americanas, as maiores plataformas, eles têm que apresentar para a Fundação Procon como vai ser a conduta deles, principalmente naquilo que é constatado na Black Friday, ou seja, a falta de entrega do produto, que é recorrente, muitas vezes, a pessoa compra, o produto é entregue, às vezes, com prazos exorbitantes, os preços, muitas vezes, que é fechado, o preço é ofertado na tela, na hora de fechar o preço aparece o outro, e outros mais. Então, a Fundação Procon fez, eles têm que representar até o dia 17, acho que é dia 17 agora, depois eu até posso confirmar, como vai ser esse plano de respostas aos consumidores. Existe uma expectativa este ano de aumento das vendas, por algumas razões, a questão das pessoas andarem recuperando crédito, com renegocia, com desenrola, que oportunizou a questão de restabelecimento do crédito, então, você pode ter isso. O ano passado, as vendas, elas foram abaixo do esperado, a verdade é que a Black Friday, o ano passado, ela teve uma queda significativa em relação ao ano de 2021, e para esse ano se aguarda uma recuperação. E, consequentemente, se aguarda uma recuperação, e já há indicações, como você citou há instantes, de a maior parte dos negócios serem feitos nas plataformas digitais através do e-commerce, onde você pode ter uma zona de conflito maior, por várias razões, a pessoa não está verificando o produto, ela não está palpando, ela não está vendo com olhos físicos. Para isso, algumas coisas são importantes. A questão, por exemplo, da pessoa definir o produto, isso é muito importante, quando a pessoa for comprar, entender lá, ter o mínimo de informações a respeito do produto. Você vai comprar, hoje, se espera hoje, que a maior venda se dê por smartphones, por incrível que pareça, na parte eletrônica, se procura a compra de smartphones. Então, definir que tipo de produto, por exemplo, que marca em especial, porque você vai ter inúmeras ofertas, você pode causar uma frustração. Comprar de site seguro, gente, é muito importante essa compra ser feita de site seguro, verificar, verifique com as pessoas do seu entorno, referências das empresas que já foi feito o negócio, e a partir do momento que você vai lá, na hora de você fechar o negócio, verifique sempre, se essa empresa você está comprando, se ela tem um CNPJ, se ela tem um telefone fixo para atendimento, um serviço de atendimento ao consumidor, verificar se ela tem uma política de trocas, verificar o CNPJ dela, verificar o endereço físico dela, tudo isso é importante para que a sua compra não sofra uma frustração e você seja vítima de um golpe ou de uma empresa. Isso são medidas importantes. Verificar sempre a questão do preço, por exemplo, a Black Friday, nossa, ela durou uma semana, onde é o originário, você teve isso nos Estados Unidos, que é um dia, que é uma troca, na verdade, de mostruário, de linha de produto de um ano para o outro. dizendo o novembro e frio, é o mês inteiro. Então, você veja bem, você não vai achar, não existe mágica no preço. Quando você vê preços extremamente absurdos, muito cuidado com isso daí, muito cuidado. Então, verifique isso e lembrando aqui, fica no registro, que o consumidor, ele tem direito, a partir do momento que ele recebeu o produto ao arrependimento de devolver o produto, de exigir a troca. Ele tem sete dias para isso. Agora, é importante que ele exerça o seu direito nos sete dias. Hoje, é dia 7 de novembro. Se você recebeu hoje uma compra dia 7 de novembro, lembre-se, você tem até o dia 14 para você fazer a devolução. Chegou hoje, não atendeu o seu expectativo, ou houve frustração, você vai entrar, por isso que eu volto a dizer, importante que na hora da compra, você tenha lá qual é a política de troca da empresa, de devolução com o que é feito. O estorno do valor, existe um prazo, porque, por exemplo, tem ouvinte aqui que diz que comprou o calçado em julho, devolveu o calçado que veio errado, que a informação é errada, no dia seguinte, está esperando o estorno do valor até hoje. Fora de constatação. Se você tem sete para devolver, em tese, ele tem um prazo razoável para devolver também no prazo de dez dias, que os prazos normalmente do pós-consumidor são de dez dias. Então, se está ocorrendo isso, agora é importante, gente, o seguinte, todos aqueles que estão nos ouvindo, os órgãos de defesa do consumidor, eles não têm condições, por exemplo, de a gente estar, a gente trabalha muito pela provocação e pela demanda. É importante que a pessoa reclame pelos canais que tem. Quais são os canais disponíveis? Você tem o consumidor.gov.gbr, você tem o Procon São Paulo, é só entrar lá, e você tem o nosso Procon aqui em Santos, Procon Santos, só você digitar lá procon.santos, você vai ter lá uma plataforma para reclamar. Nós temos o nosso atendimento presencial ali no Poupa Tempo, na Rua João Pessoa, número 246, que é o atendimento presencial. Eu tenho um atendimento aqui na Universidade Metropolitana de Santos, na Rua Barão de Paraná-Piacaba, número 28. Então, é importante as pessoas exercerem. E sabendo, desde já, que na hora que você for comprar agora, verifique essas recomendações, verifique a empresa que você está comprando e na política de troca e devolução. Porque é importante dizer o seguinte, você pode simplesmente devolver o produto. Simplesmente. Sim. É o direito ao arrependimento. O nosso legislador, nesse aspecto, ele foi claro, porque às vezes você olha um produto, eu particularmente já comprei um produto, quando ele chegou, falei, esse produto está fora das minhas expectativas. O que que houve? Uma empresa séria devolviu o produto, dois dias depois ela estava estornando no meu cartão de crédito. Simples assim, quando você trabalha com empresas sérias. Sim, sim. E essa ganhou o cliente. Vamos finalizar, só lembrando que a comissão do Senado vota hoje a reforma tributária e os principais pontos dessa possível aprovação de texto é o seguinte. Imposto único, fase de transição, cesta básica, o famoso cashback, alíquotas reduzidas, isenções, imposto do pecado, tributação da renda e do patrimônio, entidades religiosas e financiamento de passagens. E a questão do imposto único, que é o IVA. Marcos, mais uma rodada, vai para o Senado, mais uma festa lá de encontro de senadores, dizendo sim, sim, ou devolve, faz de novo, e muitas exceções. A reforma tributária já teve várias retaliações, me parece que hoje deve sofrer mais algumas. Eu volto a falar, é um grande manicômio de interesses. Então, assim, a simplificação, ela é essencial e urgente para o crescimento e desenvolvimento do país. Você não... É quase... É surreal você acreditar que uma indústria, ela vai produzir, e uma parte desse custo de produção é para atender a burocracia, cara. Então, você já paga cinco meses de imposto para o governo, o ano vai começar agora a 24, os cinco primeiros meses é para pagar imposto para o governo. Só para passar essa realidade aqui, três tributos federais, PIS, COFINS e IPI, daram origem à contribuição de bens sob serviço, que será o CBS, de competência federal, e o ICMS estadual e o ISS municipal serão também unificados no formato de imposto sobre bens e serviços. Virará o IBS, com gestão compartilhada entre estados e municípios. É uma mudança... É importante, eu acho que, assim, por exemplo, nós que trabalhamos na área de comércio exterior e para que a gente tenha uma... uma... igualitário, né, entre as pessoas que produzem, você armazena, Eduardo, imposto. Então, você, o lojista hoje que compra a sua mercadoria, ela compra com imposto e ela passa ou a se acreditar ou, de alguma forma, a cobrar esse imposto a partir da venda. Então, você tem um armazém gigante com mercadorias, você está armazenando imposto, além do valor da mercadoria, o imposto. Isso é muito ruim. Qualquer país do mundo, nós estamos falando, quando eu converso com algum estrangeiro ou que eles querem entender o nosso manicômio tributário, eles não conseguem, porque como é que eu vou pagar imposto, por exemplo, aqui, com uma carga no porto? Como é que eu vou pagar imposto e colocar no meu armazém o imposto? Então, o IVA, se realmente... já estão tupinicando, já estão criando uma jabuticaba no meio da legislação, precisamos melhorar, eu acho que é uma iniciativa, é uma iniciativa, mas vamos fazer a coisa séria. O grande problema hoje é que não se tem controle, o Estado não se tem controle sobre a questão de quem vai pagar, quem vai sonegar. Então, acho que, antes de tudo, é criar metodologia e critérios para conseguir controlar essa questão de quem paga e quem não paga. o IVA é importante, mas eu acho que não vai chegar da forma que a gente realmente precisava. E o mais temerário de tudo, você concentrar, que é o que se fala, toda a arrecadação para a União e os Estados e municípios, em algum momento, irão receber esses valores de retorno. Você acredita nisso, Eduardo? Não. Então, assim, é mais uma jabuticaba que estão colocando. É a criação de um conselho, que pessoas que a gente não sabe quem são, que estarão lá ordenando ou não a finalidade para que... A gente sabe que o Estado de São Paulo, assim como alguns Estados do Sudeste, são os maiores arrecadadores do país. Então, nós mandamos, na proporção de mil reais para Brasília, e volta um real. E outros Estados que mandam zero, retornam mil reais. Então, assim, a cada momento, nós vamos criando dependentes da União. Nós não vamos fomentar a questão de o seguinte, você precisa criar processos no seu Estado, criar processos nos seus municípios, criar processos na União para que eles produzam. Produzam o quê? Receita, emprego e tributos, na mesma proporção. Sim, sim. Para que você tenha retorno disso. a cada momento, os Estados que conseguem produzir, eles estão fomentando os improdutivos. Isso, em algum momento, eu acho que é importante, nós estamos num país de desenvolvimento. Tem um equilíbrio. mas tem um time para isso. Há de eterno você subsidiar algumas situações. E é o que acontece. Eu falo o imposto CID, né, foi sobre os combustíveis. Quem criou foi o Sanei, o presidente Sanei. Qual que era o objetivo desse imposto? Para que construísse as rodovias no país. Bom, o imposto já existe até hoje e nós continuamos com esse problema gigantesco nas rodovias. Péssimas rodovias que o imposto foi criado e não foi direcionado essa verba realmente para o fim e o objetivo dele. Então, acho que a gente precisa de política séria realmente que atendam e que realmente vá ser direcionado para as obras indicadas por imposto. Eu não acredito nisso. Vamos aguardar nessa. Eu acho que é um processo, eu acho que existe aí muita notoriedade para pouco efeito prático nessa legislação. Então, é um momento difícil. Vamos aguardar. Vamos aguardar porque tudo pode mudar aos 40. Economistas e empresários vão ter mandado um manifesto junto ao Senado e também à Câmara para que não sejam aprovadas as emendas e essas retaliações que estão sendo feitas que, segundo eles, vai trazer uma situação difícil e o que seria para diminuir a carga tributária vai acabar aumentando a carga tributária. Marcos Muniz, obrigado pela presença nesta terça-feira. E participação. É Giovanni Lopes, programa top. Bom dia a todos. Ótimas informações. Giovanni Lopes está lá em São Vicente, ali junto a um grande supermercado lá no salão. Um abraço, Giovanni. Venha fazer uma visita aqui. Obrigado, Marcos. Pessoal lá de Itajaí, saúdo a você. O Eleton disse o seguinte, vai Itajaí, não sei para onde, mas ele disse assim, a situação aqui não é nada fácil. Estamos, como esperamos, o ministro Márcio França, que, segundo ele, deve estar na França se não no Brasil, eles estão esperando o ministro Silvio Costa Filho para visitar o que ainda resta do porto de Itajaí. Onze meses. Onze meses o porto de Itajaí, a população toda lá, esperando uma definição do Estado, uma questão de privatizar ou não, vai chegar um certo momento que não vai ter mais interesse dos armadores em atracar num porto que tem temeridade jurídica. Ele fala que aqui, nesse momento, existe uma proposta de um armador, mesmo assim, esse armador está, talvez, tirando essa proposta pela total insegurança que tem de chegar. É um porto que tem uma certa influência municipal, né? Sim, sim, sim. É um porto muito municipalizado, né? Exatamente. Então, por isso que eu agradeço ainda que o Porto Santos continue federal. A Rita de Cássia, do Embaré, pergunta aqui, a Rita é o seguinte, vou pedir a gentileza antes de pedir aqui ao Ronaldo, ela também teve problemas com três sites, e coincidentemente, os três sites que você está falando pertencem ao mesmo dono, na verdade, da mesma dona. Para você entender o bem, a palavra basta. Quem é precisar procurar o PROCON, os contatos, Ronaldo, por favor. Pois não. É o nosso atendimento presencial, na rua João Pessoa, número 246, no Poupa Tempo. Temos uma extensão, na Universidade Metropolitana de Santos, na rua Barão de Paraná-Piacaba, número 28, ou você pode entrar pelo nosso site, fazer lá o seu cadastro, fazer a sua reclamação no procon.santos.sp.gov.br. Você pode mandar o seu e-mail para as dúvidas, esclarecimentos, onde nós vamos direcionar a você também no nosso e-mail, que é simples, procon.santos.sp.gov.br. O Raimundo Oliveira de Cubatão, Ronaldo e Muniz, é o seguinte, para resolver essa questão, para ligar o Planalto ao Porto de Santos, é muito fácil. É só você deixar a Ecovias, que pertence à família de um grande político da nossa região, não sei, eu não vou citar o nome que você está colocando aqui, porque eu não quero aqui atribuir o que eu não sei com certeza, mas dá na mão deles que eles constroem a rodovia. Ele cita aqui o fato da empresa Ecovias. Segundo ele, o ex-governador João Dora já havia feito esta amarração e que não deixar acontecer, mas deixar eles constroem a rodovia. Raimundo, obrigado pela participação, não vou ser leviano aqui de colocar as outras questões que você colocou, pois eu tenho responsabilidade e não posso atribuir isso aqui como verdade. Se você tiver que comprovar, aí a gente coloca lá, se não tem problema nenhum. Ronaldo, sucesso. E comentários aqui, pergunta para o Marco. Lúcio José Bento, bom dia a todos. Florianópolis. Tem um bom em Florianópolis, sou fã do programa Ponto a Ponto e apresenta desses super convidados em nobreço toda essa programação. Os comentários e o conhecimento e ponderações do Marco são espetaculares. Nobre Marco, as chuvas dificultaram a tracação de vários navios. Esse problema tem solução a longo prazo, a nível nacional? Na realidade, uma boa parte dos portos, eles são dentro de canais. Em canais, então, a chuva ou até a maré alta, ela não prejudica totalmente a tracação. Obviamente, no Porto Santos, que você tem no grau de... A maré de entrada, normalmente a maré de entrada o que prejudica mais a tracação é a maré de saída, que todos falam que é mais prejudicial. Mas a movimentação do porto, ela não para. Acho que só tem um porto que é de mar aberto, que é o porto de Tubarão, que é o que tem 50 pés de profundidade. Os demais, ele tem a... Uma boa parte dos portos são dentro de rios, então, isso não provoca, basicamente, não. O porto de Tubarão pode ser especializado só em submarino. Exatamente. Então, não existe esse efeito, não, da chuva. Obviamente, tem marinas e outros atracadouros, que aí, a frequência do mar... Mas o navio, ele está preparado exatamente para sofrer esses interpéries aí da... Eu, vou dar o pessoal de Itajaí que tem um carinho com o nosso programa. É uma região fantástica, preparada para receber. Aliás, nós perdemos muita carga para o porto de Itajaí pela nossa incompetência, porque nós não fomos suficientes, assim, acho que o porto tem muito a crescer, tem áreas de retro-áreas para receber. A região aproveitou o momento, criou várias áreas, muitas importadoras e traders foram para a região porque eles não oferecem a questão do incentivo fiscal só. Você tem toda uma estrutura de armazém, de recebimento de carga, de instalação, então, foi tudo isso que eles proveram para quem foram, foi realmente para aquela região. É uma pequena questão, acertando essa questão do armador, eu acho que o porto... Ah, ali, ele segue, 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 são muitas empresas na região, muitas indústrias, eu acho que ele... Mas não pode perder o timing. Pressionem, pressionem os políticos locais, como diz o Ronaldo Ferreira, cavalo selado, você monta, se deixar passar, um abraço, com toda certeza. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado. Virgíria, obrigado, Ronaldo, aqui, por ter participado aqui da nossa... Eu vou ter que encher o saco do Ronaldo, né, Virgínia, porque fiz uma compra também, devolviu bem, porque fui até enganado, me senti enganado, e o dinheiro não voltou mais, né? Seriam três dias de programa só para reclamação, viu? Dá mais, dá mais, dá mais. Um abraço, Ronaldo, sucesso para você sempre, a equipe do Procon Santos, que eu sinto de dizer, mas vai trabalhar. Já trabalha muito, mas vai trabalhar mais ainda. Tenho certeza. E calma, que depois da backslide vem aí o final de ano com o Natal, Ano Novo, as pessoas compram muita coisa, e aí também compete do bom senso. Sem dúvida nenhuma. Programe-se ao comprar. Essa é a nossa recomendação. É isso aí. Não acredite em taxa zero, não existe isso. Isso eu sofri na pele, não existe taxa zero. Tem uma velha máxima agora. Eles tiveram a criatividade de no contrato colocar taxa zero, mas com uma taxa administrativa. Tem loja, viu, Marcos? Então, assim, é um grande summary log. Tem loja, viu, Marcos? E fala assim, Black Friday, 50% de desconto do dobro que nós já aumentamos. Aí você tem 50% de desconto. É 50% do dobro, né? Não caia nessa, não. Gente, tchau, ótima terça-feira. Amanhã estaremos de volta com mais um Ponto a Ponto nessa quarta com a gente de formação. Ontem o Santos ficou no empate contra o Cuiabá, né? 0x0. Manteve-se a um ponto da zona de rebaixamento. O Vasco da Gama, hein? Vasco da Gama ajudará pro Palmeiras, venceu o Botafogo. Botafogo que tá virando só uma faísca, viu? E o Cruzeiro, né? Ronaldo Nazário que se cuide. Ele vai ficar... Ronaldo vai ficar na espertância. Gente, tchau. Tchau. Você acompanhou o Ponto a Ponto. A notícia em destaque. A apresentação, Eduardo Lucas. A Inge...